Linha do tempo das tensões entre Irã e Israel O ataque que o Irã fez contra Israel neste sábado foi antecedido por uma série de tensões entre os dois países. Vamos entender como esse conflito chegou até aqui. 1º de abril, Israel bombardeou a embaixada do Irã na Síria, matando três comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, incluindo o comandante sênior da guarda. Também 1º de abril, Irã diz à ONU que tem o direito de revidar o ataque de Israel, que chamou de terrorista. 2º de abril, O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, disse que o ataque ao consulado não ficará sem resposta. 5º de abril, O chefe do Hezbollah disse que a resposta do Irã está a caminho. O Hezbollah é um grupo terrorista do Líbano, que recebe apoio iraniano. 10º de abril, Líderes de Irã e Israel voltaram a trocar ameaças. O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, voltou a prometer um revídeo. O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, disse que o país responderá a um possível ataque iraniano. 11º de abril, O governo iraniano sinalizou à Casa Branca que a resposta ao ataque de Israel será contida. 12º de abril, Estados Unidos disse que a ameaça do Irã de retaliar o ataque de Israel é real e viável. Os norte-americanos são os maiores aliados de Israel e devem dar algum tipo de apoio ao país em um ataque iraniano. Acompanhe no G1 os desdobramentos desse conflito.